Mas primeiro, vou ajustar isso aqui galera, ó Essa joinha trepidando igual o akabu de Toyota Bandeirantes aqui, vou arrancar esse banco Esqueço, vou ajeitar E você, foi minha um dia Olha isso aí, tá faltando um parafuso aqui, que foi solgada Pronto galerinha, já tá montada Tô por aqui galera, dando grau nessa joinha que tava meio descascoso E aí eu vou dar uma raspadinha aqui, passar um bombril e destromadinha Os dois lados Tem que deixar no grau Galerinha, esse lado já foi, viu Vamos pra esse agora Aqui tava tudo pretinho Só que tava descascando Dá pra ver aí que tem crosta, né Eu vou deixar desse jeitinho aqui, papai Olha pra isso, ó Duas horas depois O verniz já variou aqui no manete, viu galera Coisa mais linda de pai O outro lado também Aqui, ó Já tá prontinha Olá, cá tá prontinha Ó Coisa mais linda de pai